E hoje, meus amores, vou falar para vocês de 5 fragrâncias que dominam o ambiente. Eu indico vocês usarem essas fragrâncias no ano novo, para a gente chegar chegando nesse 2021. Então fiquem até o final do vídeo para vocês conhecerem todas essas marcas. Vou falar aqui de marcas nacionais e importadas. E antes de mais nada, a gente arrasta a tela aqui para cima. Já se inscreve aí no canal para você parar de comprar perfumes e skincare e maquiagem erradas. Porque eu falo a qualidade de todos esses produtos aqui para vocês. Então eu vou falar para todo estilo de mulher, tá? É fragrâncias que exalam o ambiente. Eu vou falar de floral fresco, vou falar de floral mais adocicado, vou falar daqueles doces super e hiper adocicados. Então é para todo estilo de mulher. E vou colocar mais ou menos aí a personalidade da mulher que usa esse estilo de fragrância. Lá no Instagram, a galerinha já estava sabendo, gente, do que ia rolar por aqui. Então já me seguem lá. Vou colocar aqui embaixo na telinha e na descrição do vídeo. Gente, esse daqui foi o único, único perfume mesmo que, tipo assim, domina o ambiente. E que é um perfume fresco floral. Que uma mulher casual, uma mulher clássica pode usar sim. Usar e abusar. Esses três tipos de personalidade. A mulher casual, a mulher mais clássica, que gosta de uma roupa de alfaiataria. E aquela mulher que ama uma renda, né? Que é a mulher mais romântica. Vou passar aqui alguns looks que combinam com essa fragrância. E vou mostrar para vocês, gente. Essa fragrância real domina o ambiente. É o Chloé. O Chloé, gente, eu sou completamente apaixonada. Ele está, sim, na minha listinha de favoritos. Porque é o único perfume que eu tenho importado que explode no ar. Domina o ambiente mesmo. E que fica exalando, gente. É em mais de seis horas, tá? Fica a dica. Quer comprar um perfume com qualidade, gente? Pode comprar o Chloé com os olhos vendados. Agora, outra fragrância que uma mulher empoderadíssima pode usar. Uma mulher que gosta, assim, de um estilo mais sexy. Que gosta de ousar mesmo nos looks. Uma mulher também clássica. Combina com essa fragrância. E também contemporânea. Aquela mulher que ama arrasar aí aonde passa, né? Vou colocar aqui todos esses looks aí. Se você se identificar, com certeza, você vai se identificar com essa fragrância da Sacrato. Que é inspiração do Miss Dior, gente. A Sacrato, eles vendem por número. Então, vou colocar aqui embaixo e na descrição do vídeo o número da fragrância que é a inspiração do Miss Dior. E vou colocar também o site aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir qualquer fragrância. As fragrâncias da Sacrato têm uma qualidade sensacional. Esse perfume aqui, ele fixa mais de 10 horas. E é um dos meus queridinhos. Sou completamente apaixonada. O Pure Vanilla é aquele perfume que gruda mesmo. Que, tipo assim, domina tudo, gente. Lavei a mão, o negócio não sai. Quem não conhece esse perfume da Nuance, precisa conhecer. Ele lembra muito o Jean Paul Gaultier. Então, se você gosta das fragrâncias do Jean Paul Gaultier, você vai amar. Essa fragrância aqui da Nuance. É uma das minhas prediletas. Eu gosto de usar essa fragrância mais à noite, tá, gente? Porque é uma fragrância que, real, explode no ar. Outra fragrância que é um floral mais adocicado, que você vai amar e vai arrasar aí em qualquer ambiente, é o Florata Red, gente. O Florata Red é uma fragrância que também explode muito no ambiente. E que uma mulher também clássica, uma mulher romântica consegue usar essa fragrância. Uma mulher com estilo mais sexy e contemporâneo também super combina com essa fragrância. Então, fica a dica, gente. Quero uma fragrância adocicada, floral, que explode no ar. Fica a dica que esse daqui é um dos meus queridinhos da Boticário. E o último perfume, que é babado, gente. Esse perfume aqui vocês não estão entendendo. Esse perfume aqui, ele explode demais. Ele tem cheiro de própolis quando ele vai secando. É incrível, incrível mesmo. É o Scandal, meus amores. Já diz, né? A mulher é bem ousada. Até diz no frasco, né? As perninhas para o ar. Esse é o estilo de mulher que usa essa fragrância. Essa é uma mulher mais ousada, uma mulher que gosta de chamar a atenção onde passa. Então, fica a dica, gente, de todas essas fragrâncias. Para vocês usarem no ano novo, usarem no Natal também, fica a dica. Eu gosto de usar esse aqui mais à noite. E o Pure Vanilla da Nuance, eu também gosto de usar mais à noite. Porque são fragrâncias mais, assim, dominantes mesmo, sabe? Fragrâncias que dominam o ambiente e bem forte. O legal também é vocês usarem ou à noite ou usarem no inverno durante o dia. Tudo bem vocês usarem. Porque no inverno é mais frio e aí a fragrância não fica tão evidente. Porque o que faz a fragrância explodir no ar, gente, é quando a gente transpira. E aí a fragrância, ela vai exalando no ambiente. Então fica a dica, meus amores. Muito obrigada por terem ficado até o fim desse vídeo. Essas foram as 5 fragrâncias que dominam mesmo o ambiente. Já me seguem, hein? Eu quero ficar grudadinhas com vocês. Eu sou já best de várias inscritas aqui do meu canal. Eu converso muito, muito com vocês mesmo lá no meu Instagram. Então podem me mandar direct. Fiquem ligadinhos nos stories que eu sempre conto para vocês todas as novidades que rolam por aqui. E um beijo, gente. Até a próxima.